Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove debate sobre o novo ensino médio. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza um seminário para discutir os desafios do novo ensino médio, que prioriza a flexibilização da grade curricular, a articulação com a educação profissional e a educação integral, com apoio financeiro do governo federal. Deputados do PT, Rogério Correia e Pedro Uxay afirmam que a mudança foi aprovada sem amplo debate e participação social. No mês passado, o governo suspendeu a implementação do novo cronograma por 60 dias. Críticas incluem a carga horária mínima dos estudantes, que aumenta apenas de 800 para 1.000 horas anuais e a exclusão de escolas de dois turnos. A reforma não aborda os problemas estruturais que geram desigualdades educacionais, diz a deputada Alice Portugal. As mudanças são combatidas por entidades estudantis, sindicatos de professores e movimentos sociais, enquanto a Confederação Nacional da Indústria e o Conselho Nacional de Educação as elogiam. Deputados enfatizam a importância de um ensino médio atrativo, inclusivo, diversificado, com melhor infraestrutura e formação dos profissionais da educação. O seminário está sendo realizado no auditório Nereu Ramos, nesta quarta-feira, 17, das 9 horas às 17 horas.